E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Tô aqui no meio do mato, dá uma olhada nisso aqui, coisa linda, né? Olha só, lugar muito lindo aqui, você vê a agricultura brasileira, muito bonito. E o meu recado hoje vai pra você que trabalha com comércio, com agricultura, com produtos orgânicos, com você que tem um sacolão, você que tem um hortifruti, você que revende frutas, verduras, legumes, que vem daqui, que vem da terra. Você sabia que todos esses produtos vendidos in natura, eles são isentos de ICMS? Você não paga ICMS. Você sabia de cada 10 empresas no Brasil hoje, 7 pagam seus impostos errados? É, pois é, é um dado estatístico real. Então, se você tem aí uma floricultura e você não transforma essa flor, ou seja, do jeito que ela vem do campo, você vai lá e vende no seu comércio. Se você tem aí um hortifruti e você vende alface, tomate, cebola, você não pica ele, não faz um vinagrete, transforma ele. Você vende ele do jeito que ele vem, você tem isenção de ICMS. Pô, Leandro, mas a minha empresa é do Simples Nacional. Eu já não pago ICMS. É que você se engana, paga sim. O ICMS está dentro lá da alíquota do DAS. Então, como é que eu faço para me beneficiar desse imposto, então, de não pagar esse imposto? Lá dentro do DAS, onde você vai gerar o DAS lá, onde seu contador vai gerar o DAS, tem um campo específico lá que chama faturamento com substituição tributária do ICMS. Então, vamos supor aí que o seu hortifruti vendeu, sei lá, 10 mil reais no mês. Desses 10 mil, 5 mil é de produtos monofásicos, que a gente fala de produtos com substituição tributária, de produtos isentos do ICMS. ICMS, tal qual produtos orgânicos, vegetais, produtos que vêm do campo in natura, né? Ou seja, é muito importante frisar, você não modificou aquele produto. Pegou a cebola e vendeu ela do jeito que veio. Se você tem esse produto aí no seu comércio, ele é isento de ICMS. Aí, no DAS, a alíquota que você paga lá, dependendo conforme seu faturamento acumulado, que parte de 4%, podendo chegar até 13, 14%, uma pequena parte vai para o estado de São Paulo, vai para o ICMS. Essa pequena parte, esse pequeno percentual, ele entra com um valor zerado. E aí você se beneficia desse imposto. Puts, eu nunca sabia disso, cara. A vida toda eu paguei assim, não tem problema. Você pode recuperar esse crédito dos últimos 5 anos. Você tem que fazer um processo administrativo lá, solicitando a Secretaria da Fazenda Federal para restituir esse valor aí, né? Que vai vir do estado, na verdade. Gostou desse vídeo? Curte aí, compartilha, fala com seus amigos, fala com todo mundo aí que tem, que vende produtos naturais, produtos que não tem nenhum manuseio, produtos que vêm direto da terra e vende aí no seu mercado, no seu açougue, na sua, no seu, ia falar farmácia, a farmácia vai vender isso, né? Na sua, é, na sua floricultura, que vende flores naturais, enfim, fica atento aí. Não gostou desse vídeo? Manda para o seu concorrente. Se mandar para o seu concorrente, ele vai se beneficiar, né? Manda para alguém aí, pô. Um abraço. Leandro Bueno, contador. Contador. Tchau. 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 Tchau.